Bom dia! Bom dia! Conseguimos! 20 para meio dia, hein? Opa! Panelaço no antagonista! É isso aí! Eu estou assim o dia inteiro, semana inteira, o ano todo, eu vou ficar assim. Eu vou com panela e colher de pau para tudo quanto é lugar. Aqui em Veneza, boa ópera. Bom, a gente apoia todo tipo de manifestação em prol da Operação Lava Jato, né? Evidentemente. Qualquer uma. A gente está 100% vendido para a Lava Jato. Assim como o PT está 100% vendido para o Odebrecht. Ah, meu Deus do céu! Escuta, o Sérgio Moro está sob pressão, né? Depois a gente volta a falar de manifestação um pouquinho, porque está sob pressão, porque deve estar... Bom, há uma imensa pressão política, mas também tem gente falando que as prisões preventivas estão exageradas. É, até ministro do STF diz isso, né? Ministro do STF. Agora, eu vou te perguntar uma coisa, Diogo. Você sabe como é que funciona a prisão preventiva, né? Prisão preventiva, você tem que ter o crime, a materialidade do crime, que já está configurada, né? E mais algumas características, né? Por exemplo, se o sujeito tiver interferindo, tiver capacidade de interferir no processo. A instrução... A instrução de justiça. Exatamente. Não é bem a obstrução, mas é a capacidade de interferir, você entendeu? Mas digamos obstrução de justiça também. Digamos que alguém, por exemplo, vá se encontrar com o ministro da Justiça. Isso daí é obstrução de justiça ou não é? Não, mas isso é influenciar no processo, né? Quer dizer, lá no limite, acaba sendo. Eu não saberia legalmente como dizer. Mas, evidentemente, tem uma coisa clara que foi ao qual o Sérgio Mouros se apegou para renovar e estender a prisão preventiva ontem, que foi exatamente isso. Ele usou, e ele foi muito esperto, ele usou o encontro do Zé Eduardo Cardoso, o encontro espúrio, clandestino, secreto, com os advogados das empreiteiras, com advogados de empreiteiras, para dizer, olha, esses caras têm capacidade de interferir no processo, então eles vão continuar presos. Não, e não só isso. Ele está denunciando um cartel. Essa gente, obviamente, pode formar, combinar versões para mentir da mesma maneira. Isso é evidente. Já que eles têm um acordo entre eles, os empreiteiros, é claro que eles podem também usar a liberdade para acertar as versões para a justiça. Isso daí também é um bom motivo para deixá-los na cadeia. Há vários bons motivos para deixá-los na cadeia. Espero que eles fiquem lá, espero que fiquem lá por muito tempo. A gente deu esse negócio do Lauro Jardim hoje, dizendo que até agora foram denunciados como pessoas físicas. Agora vai haver a denúncia como pessoa jurídica. Mas aí que está, Diobito. A questão é a seguinte. Justamente por isso é que houve aquela correria na semana passada para assinar o TCU, chancelar quase que automaticamente, aquela instrução normativa, os acordos de leniência com a CGU. Essa é a questão. Onde é que o governo está entrando? É justamente na pessoa jurídica. É para evitar que as empreiteiras denunciem o Lula e a Dilma e que possam continuar fazendo negócios. Essas acordos de leniência vão permitir que eles continuem fazendo negócios. E eles vão convencer, pelo jeito, já convenceram, porque os executivos, os diretores da Camargo, que estão presos, iam fazer, estavam negociando há três meses, desde que foram presos, uma coordenação premiada. Voltaram atrás, dizendo que os termos eram muito duros. E como a gente deu, não se trata disso. É porque a empresa já se acertou com o Zé Eduardo Cardoso e eles vão calar a boca. Ainda tem que aguentar uma cana dura, um pouco dura. Entendeu? Porque lá adiante... Eu gostaria de acrescentar um detalhe importante que passou batido. Hoje, o STF impediu a reabertura do processo da Operação Castelo de Areia. O Ministério Público havia pedido uma reabertura, que era feita... Estava cheio de erro, aquele falso descente, mela todas as operações sozinho, mas houve um pedido de reabertura do processo e o STF não concedeu essa reabertura. Então, a Camargo Correa já saiu no lucro, digamos. Michel Temer, que estava enrolado até o pescoço nessa operação, ele havia sido citado vinte e tantas vezes nessa história. Então, essa denúncia já foi... Arquivada. Arquivada. Então, é uma operação... É uma operação complicada e como nós... Desde que começou o nosso site, que é fruto da Lava Jato, desde que nós começamos aqui, além de apoiar a Lava Jato, o Ministério Público e o juiz, a gente tem dito que a pressão popular é a única arma com a qual eles próprios podem contar. É nisso que eu queria chegar que remete ao início dessa reunião. Pessoal, se não houver manifestação séria, grande, exato, esses caras vão armar uma pizza monstruosa. A Itália, a operação Mãos Limpas só foi adiante porque um monte de gente foi para a rua, inclusive está um filminho ali no Antagonista, jogar a moedinha do Betino Craxi, que era o primeiro-ministro da época. E o ministro da Justiça, na época, chamado Conso, fez um decreto-lei para arquivar todas as denúncias depenalizando o crime de financiamento ilegal. E o escândalo foi tamanho e a pressão da opinião foi tão grande, graças aos juízes também que foram para a televisão dar entrevista, que o presidente da República não assinou o decreto-lei. foi a primeira vez na história que um presidente da República se recusa a assinar um decreto-lei aprovado pelo Parlamento. Então é isso, pessoal. Vamos copiar os italianos. É isso aí. Panelaço, moedinha, banana, tomate, ovo, qualquer coisa. Vale qualquer coisa. Bom, vamos para o trabalho. Vamos, vamos para o trabalho. Panelaço. Tchau. Tchau, Diego. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.